E vamos para a próxima pergunta que é a seguinte, é do Merezes.mtb. Qual a melhor lógica para fazer um seguidor de linha com 4 sensores de DV3? Existem duas maneiras de você fazer um seguidor de linha com 4 sensores. Que seguem a mesma lógica com 2, 3, 4, 5 ou infinitos. O que você pode fazer? Você pode fazer um controle IPD para cada sensor. Então, quando você tem um sensor, você faz um controle IPD para esse sensor. O que você pode fazer é fazer um controle IPD para cada um dos sensores e somar os resultados. Porque se você acreditar que esse robô é um sistema linear, e aí eu não vou entrar em detalhes do que é um sistema linear, mas se você acreditar que é um sistema linear, você pode somar todos os valores que o resultado final vai estar o correto. Na prática mesmo, ele não é um sistema linear, mas a gente considera que é. Porque é uma simplificação que a gente faz. Então você pode fazer isso. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa maneira. Por quê? Porque ela deixa o seu código muito grande e muito complexo. Então você teria que mudar as constantes e os parâmetros de cada sensor. Então eu acho muita carga computacional ali em cima do robô. Muita coisa passa para você configurar e vai ficar muito confuso. Qual a maneira que eu prefiro? Normalmente com robôs que têm sensores pares, ou seja, 2, 4, 6, 8 e por assim vai. Quando o número é ímpar, essa lógica que eu vou falar fica um pouco prejudicada. Por quê? Porque eu parto do princípio da simetria. Então, por exemplo, esse robô aqui, se eu dividir ele ao meio, imagina que ele é um bolo. Se eu cortar ele ao meio, metade vai estar para cá e metade vai estar para cá. A metade que eu peguei aqui e a metade que eu peguei aqui são iguais. Então eles estão posicionados da mesma forma. Então o que acontece? Quando eu quero seguir uma linha, se eu partir desse princípio de simetria, o ponto correto para ele seguir é o meio, onde ele está aqui no meio seguindo. Então o que você pode fazer? Você pode somar, subtrair no caso, esses resultados dos sensores da esquerda e sensores da direita. Isso vai dar um certo erro e esse erro você aplica no controle IPD. Então isso é que eu faço a questão de simetria. Eu não faço um controle IPD para cada sensor. Eu subtraio a leitura dos sensores da esquerda e dos sensores da direita. Isso faz com que eu saiba que ele está simétrico. Nesse caso eu não trabalho com uma questão de referência. Então é uma maneira diferente de você fazer o seguidor de linha IPD. No caso funciona, é uma maneira mais simples de fazer o seguidor de linha. E eu acho que é muito prático para, por exemplo, o BR. Então o BR normalmente eu gosto desse tipo de seguidor de linha com essa lógica em si. Competições de seguidor de linha também, que você tem que seguir ali rápido. Eu também gosto desse tipo de lógica porque é mais fácil de trabalhar e mais fácil de configurar os parâmetros. Então é uma maneira mais simples de eu conseguir fazer o seu seguidor de linha funcionar. Então basicamente essa que é a lógica para você fazer um seguidor de linha com 4 sensores. Se você quiser mais detalhes sobre como é que funciona por dentro da sua programação, tem no meu curso Universo da Robótica. Então no módulo da UBR, por exemplo, eu faço essa lógica, explico com mais detalhes, mais profundamente. Você vê o robôzinho, vê a programação. Então você vai entender com uma clareza um pouco maior. Então se você tiver interesse no Universo da Robótica, tem um link aqui na descrição que você vai ver com toda a emenda completa e tudo o que você precisa fazer para se tornar aluno do curso. Ok?